Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar nesse dia 2 de janeiro, dá pra gente falar assim, né, o primeiro dia útil de 2023 da Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2 do Campeonato Paulista que vai começar agora no dia 14, 14 de janeiro, ou seja, faltam só 12 dias. Os times, verdade seja dita, já tem aí praticamente um mês de treino, né, muitos reforços se preparando, a Série A2 do Campeonato Paulista são 16 clubes, a primeira fase turno único, 15 partidas, terminaram as 15 partidas, os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, os mata-matas da próxima fase, primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto, jogo na casa do time com pior campanha no primeiro, na melhor campanha joga o segundo, dois empates, pênaltis, é isso. E os dois últimos colocados entre os 16 são rebaixados para a Série A3. Regulamento simples, o mesmo das últimas temporadas, campeonato tá prestes a começar, e olha, nesta última semana de 2022, estamos começando 2023, os times ainda anunciam reforços, os jogadores estão chegando, muitos jogos treino, jogos treino, preparativos, vou passar aí um pente fino nos 16 times, uns 16 treinadores, e principalmente mostrando qual é a partida inicial de cada um, certo? Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, pedir o seu like, pedir a sua opinião, vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo, pergunta, resposta, como a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR também. Bom, amigos, até para ficar uma coisa mais tranquila e mais fácil, e a gente não esquecer nenhum dos 16 times, vamos começar por ordem alfabética, tá? Então eu vou do comercial que manteve o técnico Gustavo Marciano, o time em 2022 foi vice-campeão da Série A3, subiu para a Série A2, fez Copa Paulista, não conseguiu ir para a segunda fase, mas o Gustavo Marciano mantido, o que é legal, tem uma base do time que subiu, né? E aí também ganhou alguns reforços. Nesta última semana de 2022, ele recebeu o zagueiro Hilário, que fez bela campanha na Itapirense, na cidade de Itapira, que disputou a Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista, assim como o comercial, foi vice-campeão e também garantiu o acesso para a Série A3. Então o zagueiro Hilário, 20 anos, uma aposta, eu entendo que uma boa aposta, foi contratado depois de uma campanha espetacular, perdendo só a final para o Grêmio Prudente, que foi campeão invicto, mas Grêmio Prudente e Itapirense subiram, assim como o Noroeste, que foi campeão em cima do comercial, junto com o comercial, também subiu, né? Da 3 para 2. Bom, então a última contratação, fechando o elenco, de acordo com o Gustavo Marciano, foi o Hilário. O comercial, nesse período, na última semana, fez um amistoso com o São Bento de Sorocaba, que vai disputar o Paulistão, em Sorocaba, perdeu por 2 a 0. Depois, isso foi no dia 22 de dezembro. Depois, no dia 29, encerrando o ano de 2022, fez um jogo treino com o time Sub-20, que vai disputar a Copinha, e ganhou por 4 a 0. O Marciano falou que está satisfeito com o elenco, e agora é os últimos ajustes. O comercial estreia 14 de janeiro, sábado, 16 horas, lá no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, contra o Linense. Certo? Comercial é isso. Vamos passar para o Juventus, que é o técnico Ito Roque. O Juventus não disputou a Copa Paulista, fez uma Série A2, mais ou menos, na temporada 2022, fechou para balanço. Não teve nada para disputar no segundo semestre do 2022. Evidentemente, como não disputou nada, agora trouxe o Ito Roque, treinador, vários outros jogadores, os últimos a chegarem. O zagueiro Alain Uchoa, do ABC, o ABC subiu, hein? Subiu da Série C para a Série B do Brasileiro. O lateral direito, Irã Nilson, que disputou a Série D do Brasileiro com o Souza da Paraíba. E o lateral, Luan Gama, ele estava no Maricá. Ele é da base do Vasco, estava no Maricá. O Juventus fez um jogo treino com a portuguesa no dia 30 de dezembro, e perdeu lá no CT da portuguesa por 3 a 1. A portuguesa vai disputar o Paulistão. Então, esse é o Juventus. A estreia do Juventus, deixa eu pegar aqui na minha tabelinha, 14 de janeiro, sábado, 11 da manhã. O primeiro jogo da Série A2. 11 da manhã, Juventus e Rio Claro, na Javari. Você aqui da capital e tal, quem curte o futebol, vale a pena, hein? 14 de janeiro, 11 horas, na Javari, Juventus e Rio Claro. Do Juventus, vamos passar para o Lemense. Eu tinha dito nos últimos vídeos que eu estava preocupado com o Lemense e do técnico Oliveira. Não tinha chegado ninguém, time muito jovem. Chegou a tomar de 6 a 0 num jogo treino. Deixa eu ver se eu lembro, contra o time. Contra o São Bernardo. Chegou a tomar de 6 a 0, fiquei preocupado. Falei, olha... Bom, começaram a chegar reforços. Nessa última semana, principalmente de 2022, o meia Léo Costa, do Esporte Clube São Bernardo, o lateral esquerdo, o Matheus Silva, do São Carlos, o zagueiro Wesley Barbosa, também do Esporte Clube São Bernardo, o atacante Felipe Evandro voltou, tinha sido emprestado, voltou, o volante Felipe Valdívia veio do Operário do Mato Grosso, e o zagueiro Nicolas, do São José. Pois bem, o Oliveira ganhou reforços, fez um jogo treino no dia 30 de Ludoze, contra o Santo André, que vai disputar o Paulistão, perdeu por 2 a 1 o Léo Souza, que fez o gol do Lemense. O Oliveira ficou satisfeito, falou que tinha um grupo jovem, agora está encorpando, e que ele promete boa campanha. Pelo menos os reforços estão chegando. Do Lemense, vamos para o Linense, que é do técnico Edson Só. Assim como o Lemense, como o Juventus, o Linense também disputou a Série A2 do Campeonato Paulista 2022, fechou as portas no profissional. E agora, evidentemente, time novo, técnico novo, o Edson Só já treinou o Linense, foi jogador que começou no Linense, perfeito. Mas está voltando, com um novo elenco, com, sei lá, 25, 30 jogadores, e vai tentando encaixar. E olha que ainda chegaram reforços, chegaram o atacante Rian Bonfim, o zagueiro Felipe Araújo, o volante Murilo Gomes, que veio do Zequinha, do São José, lá do Rio Grande do Sul, o goleiro João Gabriel, que veio do Vitória, e o atacante Igor Bádio, que veio do Valério Doce. Fez um jogo treino com o bandeirante de Birigui, que vai disputar a Série A3, e empatou por 1x1, dia 31 do 12. Então, o Linense também, que vem se preparando. O Linense, deixa eu pegar na minha tabela, estreia contra o Comercial, 14 de janeiro, lá em Ribeirão Preto, 16 horas contra o Comercial, em Ribeirão Preto, fora de casa. Tarefa difícil aí, bom jogo, hein? Belo jogo, quem está em Ribeirão Preto e região, vale a pena acompanhar esse jogo aí. Do Linense, vamos para o Monte Azul, assim como o Lemense, eu tinha dito nos últimos vídeos, que o Monte Azul estava meio tímido nas contratações. O técnico Tuca Guimarães também, teve que remontar um elenco, o Monte Azul não disputou a Copa Paulista, não disputou nada, disputou a Série A2, fechou as portas também. Bom, o Tuca Guimarães é um cara competente, conhece no interior, fez belos trabalhos aqui no Nacional, na capital, já fez no Juventus, enfim. E aí, agora, ele vem ganhando reforços. Lateral esquerdo, Bruno Dipe, veio do Camboriú. O atacante Lucas Gadelha, veio do novo operário do Mato Grosso. O Luiz Felipe, atacante do Nova Venecia, lá do Espírito Santo. O Toninho, veio do São Bernardo, três atacantes, você vê, né? O Meia Gutierrez, que estava emprestado ao Ceará, voltou, foi reintegrado ao elenco. A mesma coisa com o goleiro Igor, que estava no Inter de Santa Maria, também voltou. Aí, alguns jogadores, jovens promessas, foram promovidos. O volante Danilo, o atacante André, o atacante Christian e Vitinho. Esses garotos do Sub-20 foram promovidos, o elenco já vai encorpando, né? Bom, no dia 30 do 12, fez um jogo treino com o São Bento, que vai jogar o Paulistão, empatou 2x2. Olha que legal, Lucas Gadelha e Luiz Gregório fizeram os gols. Monte Azul parece que está começando a se acertar nos treinamentos. Preparado, o Monte Azul vai estrear no dia 15 de janeiro, domingo, 10 da manhã, 10 da manhã, em casa, em Monte Azul Paulista contra o Oeste. Certo? Do Monte Azul, vamos para o Noroeste, o campeão de 2022 da Série A3, subiu, subiu junto com o comercial vice-campeão. O técnico continua, Luiz Carlos Martins. O Noroeste, a última novidade do Noroeste é o seguinte, chegou o volante Regis Potiguar, que estava na Apolina, e o zagueiro Guilherme Teixeira, que era capitão do time e tudo, acabou rescindindo o seu contrato, foi para o Marília na Série A3. Então, saiu o Guilherme Teixeira. Bom, o Noroeste se preparando, dia 23 do 12, fez um jogo treino com a Itapirense, Itapirense que vai jogar a Série A3, e perdeu, perdeu por 2 a 1. O Luiz Carlos Martins está dando ali, como a gente pode falar, um preparo final para o time, que foi campeão da A3, tem uma base, teve alguns reforços, e está tentando fazer alguns ajustes. O Noroeste, que estreia no sábado, 14 de janeiro, 19 horas em casa, contra o 15 de Piracicaba. Campeão da Série A3, enfrentando o campeão da Copa Paulista. Vamos para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino caiu do Paulistão em 2022 para a Série A2. Quase caiu na Série B, mas escapou. E aí a reformulação foi completa, chegou o técnico Eduardo Batista, e a reformulação, eu falei nos vídeos anteriores de várias contratações. Por último, a novidade que é legal, o volante Bruno Silva, que fez uma cirurgia em abril, ficou toda a temporada fora, já está treinando, já está pronto para estrear na Série A2, à disposição do Eduardo Batista. Fez um amistoso com o Barretos, meteu 6 a 0, rapaz. E o Eduardo Batista falando maravilha do elenco. Maravilha. Gols. Ailon, Douglas Bajo, Ronaldo, e o Léo Tocantins marcou 3, hein? Olha o Novo Horizontino aí, vai chegar forte, hein? Vamos para o Oeste, de Barueri, que manteve o técnico Lelé, também não disputou, assim, tem base do time da temporada de 2022, mas alguns reforços também, hein? Apresentou novo uniforme e tal, aquela coisa toda no último final de semana do ano. E aí, dia 22 do 12, fez um jogo treino com o Primavera de Indaiatuba, também da Série A2, 1 a 1. Depois fez, no dia 31 do 12, um outro jogo treino com o São José, que vai jogar a Série A3, e ganhou por 2 a 1. Ou seja, o Oeste parece que está atinando, hein? O Oeste que vai estrear, como eu falei, lá em Monte Azul Paulista, no domingo, 10 da manhã, 15 de janeiro, contra o Monte Azul. Vamos ver como se comporta o Oeste. Para a Ponte Preta, a Ponte Preta anunciou o atacante Gé, é o Jefferson, o Gé, e também da Itapirense, foi vice-campeão da Bezinha, subiu, foi artilheiro da Bezinha, a Ponte Preta vai apostar no garoto. E trouxe o Matheus Jesus, Matheus Jesus estava na Ponte Preta temporada passada, teve um problema de doping, ele era do Corinthians, foi devolvido, agora acertou, o Corinthians reemprestou, eu acho ele bom jogador, bom jogador, precisa ter a cabeça no lugar, mas volante Matheus Jesus é bom jogador. Bom, na última semana do ano, a Ponte Preta fez um jogo treino com a Itapirense, e ganhou, colheou por 4 a 0. Depois fez um jogo treino com o time sub-20, que vai disputar Copinha, e ganhou por 1 a 0. Parece que a Ponte Preta, que manteve o técnico, Hélio dos Anjos, vai se acertando. A Portuguesa Santista, que trouxe o técnico Sérgio Guedes, ganhou de última hora, e o atacante Iago Ramiro, que veio do Sergipe, e outro atacante, o Lucas Grossi, que veio do Penapolense. Sérgio Guedes continua preparando a equipe, acredita, ele está falando, que acredita no elenco, está muito satisfeito com a força do elenco. A Portuguesa Santista vai estrear, aqui de acordo com o meu calendariozinho, aqui, cadê a Portuguesa Santista? Portuguesa Santista, domingo, 15 de janeiro, 10 da manhã, lá na Baixada Santista, contra o Novo Horizontino. Jogo difícil, hein? Jogo difícil da Briosa. Vamos falar do Primavera, o Primavera que trouxe o técnico, disputou também a Copa Paulista, campanha mais ou menos, não foi para a segunda fase e tal, mas mudou tudo. Veio o técnico Ricardo Colbachini, e aí com ele, agora está sendo apresentado o elenco. Gente, são tantos jogadores, eu não sei qual que é novidade, qual já estava lá. Foi no site oficial, eles foram aos poucos, eu vou passar alguns deles. O volante Fabinho, que veio da Ponte, o volante Murilo, veio do Inhumas de Goiânia, o meia Paulo Baia, veio do Brusque, o atacante Vitinho, veio da Grécia, atacante Bruno Santos, aí o volante João Pedro voltou, o volante Luan Martins, veio de Portugal, o volante Luan Silva, veio do Botafogo de Ribeirão Preto, aí renovou o André Luiz, o goleiro, o goleiro Vitor Hugo, veio do Caxias, o lateral esquerdo Tiaguinho voltou, o zagueiro Arthur renovou, o zagueiro Sanderson, veio do 13, o lateral direito, Matheus Rocha, do ABC, o zagueiro Gabriel Silva, do Ercílio Luz, o zagueiro Darlan, retornou, enfim, enfim, o Primavera está com o elenco agora pronto, fez um jogo treino dia 30 do 12 com o Ituano, que vai disputar o Paulistão, perdeu por 2 a 0, perdeu por 2 a 0, mas eu vi o Ricardo Colbachini falando, que está muito satisfeito com a força do elenco, veremos, o Primavera vai estrear, no dia, ele estreia, deixa eu ver aqui na minha tabelinha, fora de casa, sábado, 14 de janeiro, 15 horas, contra o São Caetano, lá no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, certo? Vamos para o Rio Claro, o Rio Claro também, que o técnico João Valim, reformulou todo o elenco, e nos últimos dias, ganhou o lateral direito, o Gabriel Salles, e o atacante Clebinho, que veio da Ucrânia, fez dois jogos treinos, dia 23 de dezembro, perdeu por 3 a 2 da Ferroviária, que vai disputar o Paulistão, e depois, no dia 30 de dezembro, perdeu da Caldense, por 3 a 1, lá em Poços de Caldas, duas derrotas, vamos ver aí, como se acerta o João Valim, que já fez belas campanhas, pelo interior de São Paulo, inclusive no rival Veloclube, certo? Vamos falar do São Caetano, que finalmente, vem chegando alguns jogadores, teve problema salarial, em 2022, vai para leilão, vende, não vende, está aquela bagunça, infelizmente, mas enfim, o zagueiro João Gabriel, renovou o contrato, fica no elenco, a mesma coisa, o lateral esquerdo, Paulo Henrique, e o volante Tiaguinho, aí o meia Celsinho, lembra dele? Jogou no Londrina, estava jogando no Lemense, temporada passada, o meio Celsinho, chegou para o São Caetano, que será comandado pelo técnico Márcio Ribeiro, grandes trabalhos no interior de São Paulo, tomara que o azulão venha forte, como eu disse aqui, o azulão vai estrear em casa, no domingo, é isso? Não, no sábado, 14 de janeiro, 15 horas, contra o Primavera, então, São Caetano já pega um time difícil, aí na sua estreia, vamos para o Taubaté, do técnico Roberto Cavallo, Taubaté, já está com o elenco fechado, pelo menos em princípio, está fechado, está fazendo o jogo treino, 23 do 12, jogou com o Nião Suzano, que vai disputar a série A3, perdeu por 2x1, aí depois, venceu o Rezende, que tinha perdido, dia 30 do 12, por 1x0, ou seja, o Roberto Cavallo, que chegou com a desistência do Luciano Dias, que foi ser auxiliar no Corinthians, e aí, ele está começando a dar cara para o time. Para o Velo Clube, o Velo Clube que tem o técnico Alberto Félix, também novo treinador, novo elenco, tudo, as últimas novidades, o zagueiro Juan Sosa, 36 anos, que é o xerifão do time, já disse que, olha, o elenco está forte, está satisfeito, e satisfeito por quê? Fez um amistoso, jogou o treino, com o Capivariano, que vai jogar a Série A3, dia 23 do 12, ganhou de 1x0, o gol do Thiago Rubinho. Aí, fez um jogo treino com o São Bernardo, que está forte, vai disputar o Paulistão, subiu da Série D para a Série C do Brasileiro, e perdeu por 3x1, dia 31 do 12, o Alberto Félix vem se acertando. E por último, vamos finalizar com 15 para esse cabo, atual campeão da Copa Paulista, além da Série A2, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, agora em 2023. Sensacional, hein? Claro, campeão, manteve o técnico Kleber Gaúcho. E olha, vem chegando reforços, hein? O time está sendo muito reforçado. O meia, Guilherme Amorim do Ipiranga, foi o 13º reforço a chegar. Lateral esquerdo, Eric Dautro, do Brasiliense, o zagueiro, Léo Santos, da Lagiadense, o atacante, Matheus Anderson, que disputou a Série C pelo Floresta, o atacante, Luca Xavier, que disputou a Série B pelo Cris Iuma. Sabe aquele Bruno César, aquele veterano, Bruno César, já está com 34 anos, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, estava em Portugal, vai jogar pelo 15, hein? Vou ficar de olho, tomara que venha para jogar e ajudar o 15, né? Tem a temporada toda aí pela frente. E por último, um garoto que revelado nas categorias de base do São Paulo, que faz a lateral esquerda e faz a meia esquerda. Matheus Petri, ele conseguiu um acerto ali com o São Paulo 15, e ele vai ficar aí em 2023 no 15. Beleza. O 15, que fez um amistoso com a Inter de Limeira, que vai disputar o Paulistão, empatou 0x0 dia 30 do 12. Opa! Torcida do Joaquim e o próprio Kleber Gaúcho, satisfeitíssimo, o 15 de Piracicaba, que vai fazer a sua estreia na competição em Bauru, no dia 14 de janeiro, sábado, 19 horas, Noroeste 15. Para a gente finalizar esse vídeo, eu vou repassar a estreia do time. 14 de janeiro, primeira rodada da Série A2 do Paulista, 11 horas da manhã, jogo único, Juventus e Rio Claro. 14, 15 horas, São Caetano e Primavera, 15h30, Velo Clube e Ponte Preta em Rio Claro, 16 horas, em Ribeirão Preto, Comercial e Linense, e 19 horas, em Bauru, Noroeste e 15 em Piracicaba, certo? Aí no domingo, os três jogos às 10 da manhã. domingo, em Santos, Portuguesa Santista e Novo Horizontino, em Taubaté, Taubaté e Lemense, e lá em Monte Azul Paulista, também 10 horas, Monte Azul e Oeste. Claro, eu vou acompanhar tudo aí até pouquinho antes da estreia das equipes, e mais uma semaninha, 10 dias, eu venho com as últimas novidades das 16 equipes, antes da estreia da Série A2 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!